Fala aí galerinha, o Elton aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Advanced Warfare. Tem muito pouco vídeo aqui de Call of Duty, de Advanced Warfare, quase nenhum. Quem acompanha o canal há mais tempos aí eu trazia muito vídeo de gols, mas esse jogo aqui realmente tô jogando muito, muito pouco, não gostei muito do estilo do jogo, mas de vez em quando eu jogo, né, porque eu sou muito fã de COD, então a gente tem que dar uma passadinha aqui de vez em quando e jogar umas partidinhas. Mas vamos tentar primeiro aqui ganhar a partida, né, e depois a gente ver se dá pra fazer uma boa partida. Olha só que beleza, que isso, cara. Já comecei morrendo, agora tá valendo. Olha ali, cadê essa daí, meu amigo, hein? Olha só, cara, olha aqui. Olha aqui mais uma do... Ah, brincadeira, mano! Fui recarregar a merda da arma. Era três caras também, não deu certo aí agora, eu vacilei. Cadê? Ah, mataram ele já, será? Vamos lá, galera, vamos ganhar a partida, pelo menos. Olha lá. Nossa deus, sai fora, véi. Olha, olha o cara ali de novo, o snipezinho. Só fica aí também, né, esse é o lugar favorito dele. Ele deu azar que ele... Olha só, cara, pensei que tava perto, fui dar um... um soco nele. Acabando que ele me matou, mas tá valendo, né, com a granada ali. Tô jogando aqui o modo clássico, né, porque aquele modo de pulo duplo aí, eu acho muito, muito ruim. Então sempre quando eu jogo, eu jogo aqui no modo clássico, às vezes eu jogo umas partidas lá. Só de novo não, não é possível, quase, mano. Nossa, olha aí. Não adiantou, não. Saída de cá, mas morrendo de lá. Perdendo o C, olha só. Só se eu deixar, né, velho. Quando eu estiver na área aqui, você não perde o C, não. Dá licença daqui. Se eu quero pegar, vai ser eu, olha aí. Nem não. Pronto. Peguei minha care package. Olha só. Parece que eu vi alguém aqui. Se vê alguma coisa boa nessa care package, né. Parece que tem um cara aqui, não é a sobra. O que que veio? O que que veio? Um acento de gun? Deu trocar. Caramba, velho. Eu nem vou pegar isso, não. Podia ter pegado minha acento de gun. Muito melhor do que essa porquera aí. Fui trocar. Olha lá, olha que beleza. Nossa, cara, mas tem que ele me matar, já vem. Essa arminha aqui, eu não tô muito fã não, mas eu tô afim de jogar com ela, mas ela não é muito boa, não. Se eu mato esse coitado aqui, olha aí. Entonei ele. Ah, matei dois, cara. Teve melhor que eu imaginava. Cara, eu não... Jogar esse jogo é tão complicado. E eu tô jogando muito pouco, porque eu gosto de jogar domination, olha aí. E domination aqui, cara, é difícil você sair num time que os caras ajudam a capturar bandeira, essas coisas. Normalmente ninguém faz nada, cara. É impressionante. Olha só esse... Nossa, meu Deus, eu ia morrer agora, velho. Deu sorte, alguém te matou. Foi do quê? Olha aí. Tem mais dois lá, olha só. Peguei mais um. Vou dar que me mataram ele já. Pegar o Serra, galera. Vem cá, uai. Ajuda aí. Vem cá, olha só. Olha só, matou. Vou usar meu UAV aqui. Dá aquela famosa camperada um pouquinho, né? Vê o que acontece. Pronto, peguei meu míssel aí. Vou usar ele já já também. Cadê a galera? Olha, deixa eu detonar esse. Aí já era, perdi meu míssel. Menos esse aqui então. Menos um, pra não perder a viagem. Não passar em branco. Olha ali. Olha só, mano. Mas essas minhas, isso aí, de longe, ela não é muito boa, né? Olha só, cara. Onde é que tava esse filho da mãe? Esses snipers é uma comédia, viu, cara? Brincadeira. Olha aí. Quero ver agora o que é que vai arrumar. Ardendo o Serra. Putz, grilo. Olha lá. Tomou um murro bruto. Pega o ar, né? Aproveitei esse sinalzinho aqui, se der tempo, dá. Tá até boa. E mais um Care Package, né? Vê se vai vir alguma coisa boa nela. Vamo lá. Me ajuda aí, Care Package. Vem alguma coisa boa aí. Míssel, vamo ver, eu vou trocar. Sentry Gun, fazer o que? Mas tá ruim não, vou pegar ela. Eu aceito. Acabou. Deus. Deus. Eu acabei de pegar essa sinalzinha antes de eu descer o meu turro. Ah, qual é, mano? Olha só. Pelo menos ganhamos o primeiro tempo aí, né? Já tá... Tá importante, tá bom. Ganhamos até tranquilo. Vamo pra segunda etapa aqui, né? A parte final. Vai partir pro B, né? Tentar pegar o B já pra parcar mais ponta e abrir uma vantagem pra gente ficar mais tranquilo. Vou meter essa... Sentry Gun minha aqui. Protegendo o B um pouquinho, mais ou menos por aqui. E vamo pegar o B, né? Pronto. Olha aqui, mano. Nossa, esse cara atilou. Eu agradeço, né? Muito obrigado, mano. Usar meu UAV. Usar meu missal aqui agora. Ver se eu mato mais ou menos uns dois. Cadê, pessoal? Cadê? Oh, que ganhoso. Toma. Menino um eu mato, ó. Beleza, foi só ele mesmo. Olha só, mano. Oh, enrosquei, enrosquei. Cadê? Foi embora, vai me buscar. Olha só, mano. O que que aconteceu aqui? Que eu não vi nada. Esse jogo é uma comédia, cara. Brincadeira, viu? Cadê, cadê? Levanta, filho. Não adianta de deitar, não. Olha a outra aí. Não sabia que eu tava aqui em cima camperando, né? Também camperando aqui. Não! Puta merda, cara. Eu atirei primeiro e eu acertei esse cara um monte. Não sei como é que ele me matou, não, mas... Me matou. Ei, meu. Esse lugar aqui é meu. Dá licença, filho. Ué? Olha só, olha só, olha só. Morrer, morrer. Que ruindade. Essa foi ruim. Essa foi muita. Ah, eu mereci. Agora eu vacilei. Posso nem reclamar, não, cara. Foi muito vacilo aí. Olha só pelas costas, como sempre, né? Pra não perder o costume. Nosso deus. Perdemos o ar. Como eu não tô preocupado, eu vou lá pro C, ó. Dá a volta aqui, eu tenta pegar eles na... Olha aí. Desce o muro, desce o muro. Olha aqui, mano. Olha o que que os caras estão arrumando aqui, me fala. Levando daí, meu amigo. Olha o Snipezinho de novo, ó. Nossa, eu desacordo. Eu ia matar ele. Ele deu sorte que alguém pegou ele na minha frente ainda. Pelo menos meu time tá ajudando, né? Vamos pensar que é pecado agora. O que que ela me dá? Até agora não vem nada bom, não, cara. Oh, agora vê se eu... Vê se não mata ninguém também, não faz muita diferença, não. Nunca vi um Golf Dury com os Coins Weeks que são tão ruins igual esse, cara. Impressionante. Você joga, mata 10 caras. Pra poder pegar um helicóptero. Olha aqui, cara. Esse foi na sorte também. E o helicóptero vai matar uma, duas pessoas. Impressionante, cara. Mas, tá valendo. Vamos dar. Olha só, esse aí eu vou atrás dele. Esse eu vou atrás dele, ó. Não adianta correr, não. Vem cá. Nossa, o Deus, mancada, mancada. Vou usar meu helicóptero aqui, né? Meu avião. Se eu tô pegando o B, Vê se vê a granadinha, mata o menu. Meu helicóptero é o que matou, eu acho. Mas tá valendo, eu aceito. Olha só. Qual que é a ideia desse cara, me fala? Vem que nem um louco aí de sniper, ele quer morrer, né? Na minha frente ainda. Ó, promovido, cara. Promovido a sargento agora. Era saudadinho, né? Cadê o cara que vem aqui? Olha só, peguei meu misso aqui. Não sei como eu peguei não, mas... Tá valendo. Quero dois kills agora, pelo menos. Não vou ficar aburrecido, olha só. Consegui dois, consegui. Finalmente. Olha só, onde é que esse cara tá indo, vai? Aí é camperar aí, já. Deu muito certo pra ele, não. Olha aí. Olha só, olha só. Não morreu, cara? Que que é isso? Vou ser aquele buraco. Ah, se ele deu muita sorte agora, eu ia pegar ele. Mas ele não escapava, não. Mas tá valendo. Pelo menos ganhou. Foi uma boa partida, né? Porque o importante é a vitória. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Favorito. E compartilha aí pra ajudar na divulgação. E... A gente se vê no próximo, galera. Um abração. Muito obrigado a todos aí pelo apoio. Fui. E... A gente se vê no próximo. Obrigado.